Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga que se liga na Bande Amazonas. Agora 12h32 em Manaus e o nosso programa Cidade Urgente está começando, como sempre, contando com você, contando com a sua participação que é muito importante. Os nossos telefones já aparecem pra que você possa mandar a sua mensagem, você possa fazer a sua reclamação, você possa fazer a sua denúncia. Tanto você que mora em Manaus, quanto você que mora no interior do estado. Os amigos que nesse momento acompanham o nosso programa também, nesse nosso imenso Amazonas. Nós queremos contar com a sua participação. Olha o prazo para o recadastramento dos usuários do programa estadual de medicamento especializado, chamado de Pro-M. Ele encerra-se amanhã. O Tiago Cuara traz essas informações importantíssimas nesse momento. Boa tarde pra você, Tiago. Olá, Álvaro Campelo. Meu boa tarde especial pra você. E meu boa tarde especial a todos que acompanham o programa Cidade Urgente, tanto aqui em Manaus, como também boa parte do interior do nosso estado. Iniciamos a nossa participação dando uma informação bastante importante pra você, amigo telespectador. A Central de Medicamentos do Amazonas, a SEMA, prorrogou o prazo para o recadastramento dos usuários do Programa Estadual de Medicamentos, o Pro-M. Os beneficiários terão até amanhã, dia 31 de janeiro, para atualizar todos os dados lá na SEMA e assim continuar recebendo de forma gratuita todos os medicamentos. Para a realização do recadastramento é necessário que o usuário ou então seu responsável legal dirija-se até a sede do programa que fica ao lado da SEMA. E outro ponto de referência também é o primeiro distrito integrado de polícia que fica lá na rua Duque de Caxias. Com alguns documentos que são necessários, cópia do comprovante de residência atualizado, hein? Tanto água como luz ou então quem sabe telefone. Declaração autorizada e atualizada com reconhecimento de firma e também cartório. Prescrição médica, laudo de solicitação, avaliação autorizada de medicamentos, além claro do RG e CPF. Outro documento importante é a certidão de nascimento, documento do responsável legal, se for menor. Então, para você aí que busca se atualizar e ainda perdeu aquele prazo, o prazo foi prorrogado. Mas é até amanhã, dia 31, o horário é de 7h30 até as 4h da tarde. Então, ainda está tempo de hoje e amanhã é o último dia. Eu volto ao estúdio do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campelo. Obrigado pelas informações, Thiago Quara. E qualquer dúvida, você pode acessar a página do nosso programa ou você pode entrar em contato também com a nossa produção. Nós vamos agora acompanhar uma matéria com a dona Maria Rodrigues do Nascimento. Ela é mãe adotiva da Débora, que hoje está com 25 anos de idade. A grande vontade da Maria é promover o encontro da mãe biológica e a filha. O repórter Thiago Quara foi até o bairro do Novo Israel para nos contar essa história. A gente acompanha agora, aqui na tela. Álvaro Campelo e amigos do programa Cidade Urgente. Nós estamos na rua Monte das Oliveiras, o bairro é Novo Israel, zona norte da nossa capital. Desta vez, viemos fazer uma matéria especial. Nós não estamos falando nem de comunitária e muito menos policial. Mas nós estamos falando sobre solidariedade de um grande sonho. A dona Maria Rodrigues do Nascimento, de 56 anos de idade, ela entrou em contato com a nossa produção para realizar um grande sonho. O sonho de reencontrar mãe e filha. O fato aconteceu no dia 29 de julho de 1992. Há cerca de 25 anos, o destino mudou totalmente a vida desta senhora. Na época, a dona Maria tinha apenas 10 anos de casado. Ela descobriu que não poderia ter filhos. Foi quando, em 1992, nesta mesma data, ela descobriu que uma senhora estava dando à luz a uma criança em uma maternidade, lá no bairro da Cachoeirinha, na zona centro-sul da nossa capital. E a partir daí, o destino dela mudou. E agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre esta história e tentar fazer um pouco, retratar, tudo o que aconteceu naquela época, até os dias de hoje. E você será o grande responsável por fazer este sonho virar realidade. Acompanhe. Dona Maria Rodrigues do Nascimento procurou o programa Cidade Urgente para tentar realizar um grande sonho e, ao mesmo tempo, compartilhar o sentimento de amor e o carinho de ser mãe. Ela exibe com orgulho os momentos ao lado da única filha, a Débora Rodrigues Brito, que hoje está com 25 anos de idade e é mãe de dois filhos. Por trás do olhar calmo e sereno de Dona Maria, existe um grande desejo, que você vai conhecer a partir de agora. Eu, por já ser casada há 10 anos, nunca tive um filho, né? Nem eu, nem meu marido. Ninguém tinha filho. E a gente tinha um desejo de ter uma criança com a gente, né? Sabendo que Hilda Ribeiro Albuquerque estava disposta a entregar a filha para alguma família que pudesse criar, foi aí que o amor e o desejo de ser mãe de Dona Maria prevaleceu. Conversei com meu marido e ele aceitou. E até então, quando a criança nasceu, nós adotamos essa criança, entendeu? E até então, a gente criou ela até ela se casar, entendeu? Foi muito bem criada, estudou, foi muito amada, entendeu? Mas hoje, como ela já é casada e tem filhos, eu acho que ela tem direito de conhecer a mãe dela, entendeu? Ela mostra o local onde criou, juntamente com seu esposo, a única filha. Dona Maria deixa claro que em nenhum momento, Débora se revoltou com a situação de ser adotada por uma outra família. Desde os dois anos de idade que eu falava para ela, eu nunca escondi dela que ela tinha uma outra mãe, entendeu? Mas ela também nunca quis saber, nunca procurou, entendeu? Mas eu, como mãe que criou, acho que ela merece conhecer a mãe dela, entendeu? Disposta a fazer este reencontro entre mãe biológica e filha, Dona Maria do Nascimento faz um apelo ao nosso programa. Eu venho aqui, através desse programa, para que alguém souber do paradeiro da Ilda Ribeiro Albuquerque, que entre em contato com o programa, ou até mesmo comigo, porque até você, Ilda, se estiver me ouvindo, entre em contato comigo ou com o programa, entendeu? Eu quero dar esse presente para a nossa filha, entendeu? Para lhe conhecer. Olha, portanto, nós estamos apresentando esse nosso quadro e contando com a sua ajuda, contando com a sua participação. Você que conhece a Ilda Ribeiro Albuquerque, a mãe biológica da Débora, entra em contato com a produção do nosso programa. Você estará ajudando uma pessoa a poder encontrar o seu passado, poder encontrar a sua origem. Eu não sei se a Ilda Ribeiro Albuquerque, nesse momento, está assistindo ao nosso programa. Eu não sei se você conhece a Ilda Ribeiro Albuquerque, se você sabe dessa história, se você tem informação a respeito de onde a nossa equipe pode encontrar a Ilda e fazer com que a Débora conheça a sua mãe. É a Débora que vai ter o presente de ganhar mais uma mãe, já que ela tem a mãe que a criou. Porque aquele célebre ditado que fala que pai e mãe não é quem gera, mas é quem cria, isso é realmente verdade. O contato físico, a convivência, o amor, o carinho, é isso que faz com que uma pessoa, efetivamente, seja considerado pai ou mãe. Aqui também a gente não está para julgar quais foram os motivos que levaram a Ilda a fazer a doação dessa criança à Débora. Quem somos nós? Algum motivo deve ter havido. Mas o que importa é que, neste momento, nós queremos fazer este reencontro através do programa Cidade Gente. Portanto, você que tem qualquer informação a respeito da Ilda, entre em contato conosco para nós fazermos este reencontro aqui no nosso programa. Agora são 12h42, 12h42min. Olha, eu peço que a produção entre em contato com o Puqueca, porque até agora o Puqueca não apareceu. Deve ter acontecido alguma coisa. O Puqueca não costuma se atrasar. Não sei se o ônibus pregou, eu não sei se ele brigou com a Maroca. Deve ter acontecido alguma coisa aí, porque ele não costuma se atrasar. Então, produção, liga aí para o Puqueca, viu? Entre em contato com o Puqueca, saber se ele vem ou, de repente, ele pode até participar por telefone, trazer alguma informação. Mas a Afeã volta a oferecer a linha de microcrédito a partir do mês de fevereiro, hein? Que informação importante é essa para você que está querendo montar o seu próprio negócio, você que está querendo investir. O Ralidson Martins traz essas informações agora. Ralidson, boa tarde para você. Olá, meu boa tarde. A você, Álvaro Campelo, e a todos que nos acompanham aqui pela Band Amazonas, a você, amigo da capital, e também a você, amigo do interior do nosso estado. Um bom início de tarde a todos. A Agência de Fomento do Estado do Amazonas, Afeã, está de volta a oferecer a linha de microcrédito do Banco do Povo, a partir de agora, dia 5 de fevereiro. A oportunidade para você que quer montar o seu próprio negócio, ser microempresário, essa é a oportunidade. Os interessados, o primeiro passo deve agendar a participação em palestras sobre a linha de financiamento e o procedimento que você deve tomar para montar o seu próprio negócio. Além do atendimento agora em Manaus, os outros municípios também serão beneficiados com esse atendimento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, Afeã. São eles, Manicoré, Manacapuru, Itacoatiara, Tefé. Além das calhas do Alto Solimões, Jutaí, Fonte Boa, agora no dia 6 de fevereiro. Essa oportunidade para você montar o seu próprio negócio, agora nesse ano de 2018. com essas palestras e essas facilidades que a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, Afeã, está oferecendo para você. Os interessados podem entrar em contato pelo site www.afeã.gov. www.am.gov.br Está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo o site da Afeã para você ter mais informações. Eu volto ao estúdio do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campello. Muito obrigado, Halidson Martins. Está aí. Portanto, você que quer investir nesse 2018, quer montar o seu próprio negócio, a gente acabou de dar uma dica muito importante para você. Quero mandar um abraço especial aos amigos que sempre acompanham o nosso programa. Deixa eu mandar um abraço também para as pessoas que nos visitam. Um abraço para a Bernadette Baré, lá de São Gabriel da Cachoeira, que está em Manaus também. Muito obrigado pela visita, viu, Bernadette? Um abraço para a Keuri, e para a sua mãe de Manicoré também. Obrigado pelo carinho de todos vocês, né, pessoal que vem do Interno do Estado, que nos visita. Uma grande alegria, uma grande honra poder estar com você. Olha, ele chegou! Ele chegou! Eu já estava preocupado! Eu já estava preocupado. Eu até pedi para ligarem para você. Eu digo, olha, ou foi o ônibus que pregou, ou foi a Maroca que não deixou ele vir mais cedo. Eu queria até que fosse Maroca, mas foi Matinha. Matinha? A gente estava na Matinha ontem fazendo uma matéria do carnaval da nossa querida Presidente Varga. O pai do Presidente Varga. A escola de samba lá também, né? A escola de samba, onde o Márcio é um dos caboclo que mexe lá. Sim! É o Márcio Sulipa. O Márcio Sulipa, é, mas estava lá também. E disse que tinha mulatas ontem de outras... Bonitas! Era da Presidente Vargas ou era de outra escola que foi lá visitar? Não, de outras escolas que foram visitar lá, né? Essas mulatas eram de qual escola? É do Morro da Liberdade, Álvaro. É mesmo, quase você morre. Só o Mida Pipoca. É? Aquela que vale você investir meia fazenda, assim. Mas aquela fazenda de roupa, né? Fazenda de roupa, Álvaro. Hoje a gente disse que o Calangasul tremei. Foi? Ele disse é pá, é pá, é pá, é pá, é pá, é pá. Aí o PC bateu o negócio dele, pá, filmar. A gente disse, rapaz, não sei, isso que está aí no comando aí. Ficou nervoso. Ficou gago. É. É pá, pá, é pá, é pá, pá. Filma, filma, filma. Coisa bonita. É mesmo. E vocês, e a gente só vai poder ver isso no programa de sexta-feira, que você vai trazer. Eu não sei se é nesse ou no outro. Olha, Álvaro, para mim dormir foi uma dificuldade que não saía. Ficou gravado no meu cerebelo. Eu dormia lá, no teu cerebelo. Lá vinha a mulher. Aí pronto, aí. Aí tu já sabe, né? Mora só, sozinho, liga a televisão, aí está assistindo lá os X-Men. Aí fecha o olho, aí lá vem. A pá, mas é senhor advogado, né? Sim. Queria falar, vim aqui hoje, cheguei meio atrasado, ele que está em uma reunião aí. Queria que você defendesse o Adelcelio. Se for questão criminal, o seu amigo não atua nessa... Não atua, né? A gente atua mais na área de família. Não, é a área de família. A área de família. Direito do consumidor, trabalhista. Isso. O Adelcelio, o Chiota, que é um japonêsinho lá, o Chiota, que chegou agora lá do Japão. Chiota? Chiota. O Chiota, ele foi para o Japão e trouxe um dinheirinho e se juntou com a Adelcelio e se companheirou logo com quem? Quem? Farinhada. Eita, nós. Álvaro, eles compraram um sítio. Sítio com piscina, com lancha. Mas lá, aquele que vai para o Rio Preto, ali no quilômetro 95? Por aí esse, mais ou menos, igual a esse. Aí, o que é que eles fizeram? Estavam levando só as gatinhas. Todo final de semana, as gatinhas bonitinhas, lá da Lobo da Almada. Fizeram o Matadouro lá. Era o pessoal da Lobo da Almada, a Dama da Noite, o pessoal daquela área bacana ali. Daquele jeito, tudo Eva, tudo Eva. Eles, Adão e elas, Eva. E o caseiro, às vezes, tinha um caseiro lá que, esses caras são só mulher bonita. Só bonita. Quando foi um dia, o Chiota não esqueceu o papel da Copa do sítio em cima da mesa dele? É a mulher dele. O papel? O papel, a escritura do sítio. Ah, sim. Aí, na hora que a mulher foi olhar lá e disse, nossa, mas compraram o sítio. Ele disse, pois é, estragaste a surpresa. Vem, compramos essa semana, vamos levar, ia levar vocês domingo. Ele pegou o celular e disse, é sério? Farinhada? Sujou. Sujou. A mulher descobriu, domingo nós vamos levar ela, pelo amor de Deus, nós vamos levar elas. Rapaz, quando foi domingo, agora domingo, eles levaram elas. E o amigo, que desmaiosão. Ele disse, tchupão, e come, meu amigo, e comia churrasco. E o caseiro, só de pano, só olhando. Aí ele chamou, os três lá. Ele disse, vem cá, vem cá, vem cá, quero conversar um negócio com vocês. Ele disse, o que foi, rapaz? Já para contar um negócio para vocês, hein? Ou se eu falar, que eu vou falar para vocês com sinceridade. Pô, meu irmão, hoje vocês trouxeram umas mulheres muito feias para cá. Aí a porrada 14. Hoje vocês trouxeram um negócio de vermelho. Agora me deu um 14 em vermelho. E você está muito cheiroso hoje. Eu estou cheiroso, é. Você hoje deve ter... A Camila que fez isso, Camila. Sério? Mas não essa daqui. Outra. A Camila com cá. A Camila com... É. Com cá. É aquela que trabalha à noite aqui na Cefaz? Não. Não faço esse, pelo amor de Deus. É? Você não é chegada. Essa aí é o seguinte, quando ela é bonita. Bonita, 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 me vê, está de vento, está de vento lá. Ah, é? Está de vento. Tá bom, então. Ela é uma menina bonita, uma menina fantástica, sensual. Quando ela nasceu, ela é tão bonita, quando ela nasceu, o médico jogou para cima e disse para a mãe, se voar é anjo. Aí, está entrando pelo estômago, pelo... Será que foi uma que mandaram ontem no grupo do programa? Que estava ao seu lado? Sim. É aquela? É essa mesmo. É realmente uma moça, como diria a minha avó, bem apessoada. É daquelas que... É daquelas que vem no catálogo de pedidos, né? Aquelas que... A da Hermes. A da Christian Grey. É porque eu mostro, sabe, Álvaro? Quando eu falo que eu tenho uma pessoa bonita do meu lado, eu mostro. Não sou como certas pessoas que chegam com a gente e dizem, olha aqui, olha aqui, mas nunca está para a gente ver. Pois é. Aquele repórter que a gente está para fazer assim. Faz uma careta, parece que está fechando o olho. Pois não é? Negócio incrível. Meu amigo Puqueca de Cáprio, para finalizar, hoje eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas dizendo, você não pede mais para o Puqueca fazer aqueles pensamentos, aqueles conselhos que tocam o coração da gente. Aqueles... Aqueles... Aquelas reflexões que mexem com o âmago da pessoa. Certo. Então peça para o Puqueca de Cáprio deixar uma mensagem especial hoje. Uma bonita. Não, não é romântica não, é aquela mensagem de reflexão. Reflexão. De autoestima. Então está aí, olha, vou falar uma para o carnaval agora. Pode ser? Pode ser. O negócio do carnaval está aí, está em cima do carnaval praticamente. Pode ser, porque você é um grande filósofo, um grande pensador também. Às vezes eu copio o do Schamber-Hambler. Às vezes é do Schamber-Hambler. Antes de... Essa está bonita, essa trilha aí está bonita. Manda um abraço para a nossa querida Angélica Braga que assiste o programa. É mesmo? Para o nosso querido aniversário do mês, o senhor Fantástico, ele é da Bolívia, o senhor Hector. Fala bonito, Hector. Olha só. E para todo mundo que está muito feliz. Então, podemos esperar agora uma coisa bonita. Uma coisa bonita. De arrepiar. De arrepiar. Então vamos lá. momento de reflexão como Poqueca de Capricorn. Eu vou fazer assim que é para ficar mais bonito. Meu que meia, meu que meia. Olha, meu amigo, o carnaval está chegando. Então fique esperto. Porque se você beber, não dirija. Bloco carro, não é ringue, carro, não é avião, travesti, não é mulher. E se você ver algum vascaíno com uma faixa de campeão, aí é fantasia. Olha, tem dois aqui. Tem dois aqui. Você se superando. Obrigado, doutor. Vou dar a cordinha aqui. Eu nunca mais dei a cordinha. Dei a cordinha aqui. Saí como Halidson. Saí do como... Halidson. Exatamente. Vai lá. São 12 horas e 55 minutos. Nós estamos elaborando uma matéria tratando de uma iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor que, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, no ano passado, nós realizamos, inclusive mostramos essa matéria aqui no programa. Nós decidimos apoiar um projeto de iniciativa popular para a redução da tarifa de esgoto. Hoje, nós pagamos uma das tarifas mais altas do Brasil. Isso não é toda a cidade, mas boa parte de Manaus, hoje, paga 100% da tarifa de esgoto. Se o seu consumo de água, hoje, é de 100 reais, você paga 200 porque é 100% da tarifa de esgoto. E assim, sucessivamente. o que é que nós estamos propondo através desse projeto de iniciativa popular? É que a taxa de 100% fique para a indústria, a taxa de 80% para o comércio, a taxa de 50% para as residências e de 20% para aqueles que são atendidos pela tarifa social. Eu creio que assim nós estaremos fazendo justiça. quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Então, nós estamos em busca de 12.500 assinaturas para que esse projeto possa ir à Câmara Municipal de Manaus e possa tramitar. Algumas pessoas me perguntam, mas por que que não foi apresentado logo diretamente por um vereador? É porque nós entendemos que quando há um projeto de iniciativa popular, esse projeto tem mais força, esse projeto tem maior legitimidade, esse projeto é um projeto que nasce do anseio e da vontade da população. Então, nós estaremos preparando essa matéria, eu vou voltar a falar deste tema hoje, quarta-feira, é isso? Hoje é terça-feira ainda, né? Hoje é terça-feira. Bora ver se até quinta-feira nós iremos concluir essa matéria para eu tratar um pouco mais desse assunto e explicar para você de que maneira você pode se juntar a nós nessa luta. Então, nós estaremos falando a respeito desse tema de redução do percentual da tarifa de esgoto. Mas nós temos agora a matéria falando do atendimento aos portadores de doenças sexualmente transmissíveis. Esse atendimento será descentralizado em nossa cidade. Tiago Cuara traz as informações aqui na tela. Com o objetivo de orientar o programa de DST-AIDS e hepatites virais da Coordenadoria de Vigilância em Saúde ao processo de manejo clínico na atenção básica no atendimento às pessoas vivendo com HIV-AIDS, a Prefeitura de Manaus juntamente com a Fundação de Medicina Tropical promoveram a campanha de descentralização do atendimento às pessoas vivendo com HIV-AIDS. A descentralização vai facilitar muito a vida dos pacientes. Nós fizemos um estudo e a gente acabou dividindo pacientes que estão com alta complexidade e devem estar nos hospitais de alta complexidade como é aqui a Fundação de Medicina Tropical. Pacientes com média complexidade podem ir para as unidades de atendimento especial que são os SAIs e pacientes que retiram a medicação podem fazer isso nas UBS. Com isso, você tem unidades mais tranquilas para o atendimento, um atendimento de maior qualidade e o menor tempo que o paciente tem aqui no serviço de saúde. Então, isso facilita a vida não só dos pacientes como a vida também dos funcionários públicos que trabalham aqui que vão trabalhar menos sobrecarregados menos estressados. Então, na verdade, a descentralização faz parte do sistema único de saúde e ela vem para facilitar a vida dos pacientes e dos trabalhadores em saúde. O processo de descentralização ou manejo clínico vigilumbra o atendimento de pessoas infectadas pelo HIV também na atenção básica, pois atualmente o atendimento ainda é centralizado no serviço de atendimento especializado do Estado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a ideia é qualificar os serviços de atendimento especializado nas unidades básicas de saúde de Manaus, garantindo assim um atendimento rápido aos pacientes. Meu amigo e minha amiga, nós estamos chegando ao final de mais um programa Cidade Urgente. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 12 horas horas e 35 minutos. Agora, em fevereiro, o horário de verão vai acabar e nós voltaremos ao nosso horário antigo. Portanto, em fevereiro, nós voltaremos, tem até que ver qual vai ser o dia precisamente que vai voltar o horário de verão. Mas enquanto estiver aí em vigência, nós estaremos aqui contando com a sua audiência a partir das 12 horas e 35 minutos. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado a você pela participação e muito obrigado a você que confia no nosso trabalho. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!